Estamos aqui agora em Copenhagen, no nosso... no suborno, nisso que a gente falou que era um hotel, mas eu vou mostrar o nosso quarto, esse é o nosso quarto, esse é o nosso quarto, a porta, cadê a porta? Tá muito escuro. A Nanda, pra variar a bicuda nos meus vídeos, com sua famosa bebida, a Rose, a Paula, minhas maracujás amadas, que não vão embora, que eu nunca vou deixar ir embora, com a nossa famosa batata, uma musiquinha tosca, a Nanda, sempre empolgada, e nós estamos aqui fazendo papo e eu, mas isso tá muito escuro, eu acho que eu não vou aparecer. Discutindo as programações do Brasil quando voltar. As festas. Então é isso, beijo fomos. Tchau. A dieta é muito triste. Dá tchau.